Amém! Querido Senhor, é uma alegria enorme, muito grande, de estarmos aqui nesse momento gostoso, essa presença marcante, o pastor Silvio Marcelo, sua esposa, lindíssima. Eu só estou um pouco feliz porque ele sucede uma só. Minha maizinha querida ali, eu chorei por ela, e hoje ela é a pessoa mais velha do que eu, entendeu? Aí eu fiz de um lugar, mas, fazer o quê? Fazer o quê? Quem é o primeiro dia vai pelo mesmo segundo, viu? Mas eu queria dizer para vocês, seja bem-vindo, aquele irmão, o papai do sábio amessori, de ter saúde, alegria e restauração aí, e que mantenha essa fé na palavra do nosso Senhor. Amém? Os irmãos, para vocês aceitarem, vamos abrir nossa Bíblia em Salmo 119, versículo 9. É forte esse negócio aí. Porque hoje eu vou fazer uma homenagem aos jovens, porque ontem nós tivemos oportunidade de pregar aqui, e vou pregar hoje para os jovens. Principalmente para o Natan, meu irmão de fé aí, que está nos dando o prazer da filmagem, que está bonito, coração largo. O primeiro princípio do amor é a larqueza do seu coração. Eu só vou falar isso aí, para quem sabe ler o bíblia na letra. O Senhor quer fazer uma homenagem a ele. Diz assim, queridos, como purificará o jovem o seu caminho? E já vem a resposta de cara, observando-o conforme a tua palavra. De todo o teu coração te busquei, não me deixe de se guiar dos meus mandamentos. Podemos assentar, por favor, meus irmãos? O título de hoje é que eu, jovem, gosto de manter curo diante de Deus. Quem que é jovem que levanta a mão aí comigo, por favor? Uh! Quem que é jovem que levantou as duas mãos aí? Queridos, ser jovem é um sábio de espírito. Ser jovem é ter energia. Ser jovem é dar bandeira. Ser jovem é pisar na bola de esboa. Ser jovem não dá de neve. Ser jovem é ter um futuro nas mãos. Ser jovem, espiritualmente, é possibilitar a renovação da fé. Nós temos uma grande alegria quando nossos filhos vão crescendo. E temos um grande conhecimento. E tem uma fase da vida que o filho quer competir com os pais. Ele quer ser melhor que os pais. Ele quer ser melhor que os pais. Ele pensa que é melhor que os pais. Tem uma fase dos filhos que eles querem voltar para casa. Eles têm uma saudade dos pais enorme. Tem uma fase dos filhos que eles não são bons filhos. E, consequentemente, não serão bons pais. E, consequentemente, não serão bons pais. Tem uma parte espiritual que, ainda que o jovem seja rei, ele vai ter que crescer primeiro antes de poder segurar o cérebro, segurar o seu trono. Ele tem a promessa, mas ele não tem como exercer ela porque ele é jovem. Então, querido, ser jovem não é fácil, não. Eu tenho a honra de me conviver com jovens, porque eu me sinto jovem. Não sou jovem, porque eu sei mais do que eu jovem. E qual é a minha certeza que eu sei mais do que eu jovem? Porque eu já fui jovem. O jovem ainda não foi eu. Aleluia! Isso é impossível. Eu tenho que me servir da Eliana, por exemplo. Eliana é uma vovó garota. Vovó cocota. Vovó bandida. Vovó santa. A escolha é dela. Vovó, mãe, tem netos. Que coisa profunda. Na família, ela e a Norma, dessa maneira. Mas a Norma, ela... É uma senhora de homem só. A minha irmã é de muitos amores. Não quero falar disso. Eu vou falar de outras coisas. Mas o melhor amor... Fala pra mim, o melhor amor... O melhor amor... É o último. O primeiro negativo. O primeiro negativo. O Senhor não é amor. O Senhor é devoção. O Senhor é adoração. O Senhor... Mas a gente não ama. Nós somos amados por ele. Somos filhos desse amor. É, Deus... O amor de Cristo é outra coisa. Mas eu quero trazer algo pra nós. Você, você sabe ler? Então, lê para mim Provérbios 20 29 E a minha irmã vai ler o Provérbios 20 30 Estão pegando a palavra Pode preparar que tem mais aí que eu vou pedir para você Você também vai dar a palavra Que é bonito, cara Mais bonito que eu vejo Provérbios 20 29 Por favor 20 29 29 O amado dos jovens E a sua força e a beleza dos velhos É a sua Câncer Tá, agora vamos ver com fé Com aquela força do jovem Fazer de forma que o irmão Comer no sanduíche um cachorro quente O amado dos jovens é a sua força E a beleza dos velhos a sua câncer Amém A beleza do jovem É a sua força E a beleza do velho Seus cabelos blancos E tem velho A beleza do jovem é a sua força Então, queridão Qual é a sua força? Primeira pergunta de hoje Qual é a sua força? Ô jovem bonitão Você parece uma treta Você está fazendo exercício Descrever de senhores Comprei meu anjo Fala um sério agora Qual é a sua força? Ele sempre é Não sei Não sei Fala pra mim O que você acha que a sua força é? O que vem da sua mente aí? Tem um velho Eu vou responder por ele Porque ele é meu filho A maior força que ele tem É essa aí É o cara humilde Ele tem uma preocupação muito grande Em ser verdadeiro E não decepcionar as pessoas Essa é uma grandeza que você tem Uma grandeza que você Traz ela para o filho Para os seus filhos Para os meus netos Abre para mim Provérbios 8, versículo 30 Que é para minha irmãzinha Dê para ela também, tá? Provérbios 8, versículo 30 Eu estou pregando ainda Porque minha mente está burlhante Levanta 8, versículo 30 Para ela Não, para a pastora Deixa ela ler A irmã Maria A mãe não lê? A irmã Maria A irmã Maria A irmã Maria A irmã Maria Então eu estava com ele E era o seu aluno E era cada dia a sua delícia Fogando perante ele em todo o tempo Então eu estava com ele E era o seu aluno E era cada dia As suas delícias Fogando perante ele em todo o tempo Então eu estava com ele E era o seu aluno E era o seu aluno E era cada dia as suas delícias Fogando perante ele em todo o tempo Então eu estava com ele em todo o tempo Então eu estava com ele E era as suas delícias E ele era Deus Mas quem era aluno? Mas quem era aluno? Fala só para mim O aluno Ou aluna É a sabedoria A sabedoria A sabedoria estava com Deus A sabedoria estava com Deus Era seu aluno Era seu aluno Fogava com ele Fogava com ele E vivia das suas delícias Isso aí você sabe E qual é o preço Da intempestividade do jovem A senhora lê para mim por favor A senhora é um ser humano maravilhoso Provérbios 8, versículo 36 Lê para mim O que que você recebe 8, versículo 36 Mas aquele que de mim se afasta A si mesmo se agride Todos os que me odeiam Amam a morte Queridos Só essas quatro Mensagens aí do provérbio Já é para que ele precisamos dizer nada Aquele Como é que é que eu vou falar Eu vou falar Mas aquele que de mim Afasta A si mesmo se agride Todos os que me odeiam Amam a morte Aquele que de mim afasta A si mesmo se agride Aquele que de mim Se afasta A si mesmo Faz mal Aquele que de mim afasta Me odeia E todo aquele que me odeia Está chamando a morte Isso aí queridos É um dos jovens Para mim É para nós Ô jovem Você está separando de Deus aí? Você está com Deus? Conhece Deus? Vive Deus? Pensa em Deus? Fala com Deus? Tenho orgulho de Deus? Quem é você jovem? O que que você Busca No seu Deus? Aquele que te fez Aquele que Sabe quem é você Antes de você ter nascido Aquele que A sabedoria Fala com ele Aprende com ele É aluno dele Aquele Cuja beleza É a sua força Isso você joga Eu não tenho saudade nenhuma Na mesma altura Eu era um velho Eu já nasci velho Agora que eu tronco Estou falando sério Glória a Deus A minha vida Era feita de Impulsos Elétricos E vontade de crescer E ser rico E eu já era uma luta Dentro de casa Porque eu sou o quinto filho Quatro acima e quatro abaixo O sétimo bravo Me chamava de sugesteiro O sujeito Cheio de O sétimo Mas Deus Fala comigo Ele inteiro Meu nome Dos três a dezenove Era sultão Para mim As senhoras Da rua direita Da rua esquerda Do norte Do sul Era pouco Tinha que ser do bairro inteiro Aos doze anos A dirigir um carro Minha mãe Colocava todos os meus irmãos No carro E saia com eles Como se fosse fazer Um passeio Doze anos Às vezes Desculpa A expressão Era tão fraca Que tinha que colocar Um travesseiro No bumbum Para dirigir o carro E a gente Passava Desculpa Um Carbão Para mostrar Para mostrar Que era velho Outra hora Colocava o boleto A hora que vinha a polícia Colocava o boleto Era uma vida terrível E Deus A mim sempre Colocava o boleto Conheci a cadeia Aos treze Aos quatorze Belos anos Ficou tão pequeno Tão grande Para mim Tão pequeno Para mim Que eu tive que sair daqui Minha irmã mais velha Assinou Me autorizando Que minha mãe não quis Está ali minha irmã Que eu deixo mentir E sempre A mão divina Ser sábio É ter A grandeza Do Senhor Na sua vida É você reconhecer Que sem ele Você não é nada Nós estávamos falando Ontem Domingo passado O Putai Estava chateado Alguém Abureceu ele Estava chateado Ontem